Oi minha gente, voltando por aqui, hoje com um papo reto, sério, pra conversar um pouquinho com vocês, vamos papiar, bom né, de vez em quando botar o papo assim em dia, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre consumo excessivo, gente, né, eu quis abordar esse assunto aqui hoje no vídeo, porque eu acho um assunto muito interessante, aqui no Youtube tem muitas pessoas que falam sobre isso, eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, então assim, gente, isso é minha opinião, as minhas percepções, é o que eu tô levando para mim, a minha vida, tá, buscando paz, tentando buscar equilíbrio, enfim, leveza, e posso adiantar a vocês que é libertador, então se você que tá em casa gostar desse tipo de vídeo e a tua opinião for assim um pouco parecida com a minha, vamos abordar, vamos conversar, né, e é isso, vamos chegar a um contexto final, um denominador comum aqui nesse vídeo, e vamos falar um pouquinho dessa coisa do excesso, gente, do excesso que faz muito mal, tá, eu digo a vocês que eu não sou hoje uma minimalista, que eu não vou deixar de comprar mais, que eu não vou comprar mais nada, que eu não vou fazer nessas loucuras não, né, a gente tenta diminuir um pouco, tenta frear um pouco nesse excesso que tava aí, a minha vida, então eu digo a vocês hoje que pra mim foi libertador e eu tô me sentindo mais leve, parece que eu tiro um peso das costas, então eu não sou minimalista, tô tentando, tá, mas eu não tenho mais aquele consumo exagerado que eu tinha antes, a ponto de ver as youtubers falando de determinados produtos e eu ficar naquela fissura, naquela agonia pra ir lá buscar, às vezes sem necessidade nenhuma, né, comprava por comprar, pra preencher um vazio ali de momento, mas quando chegava em casa que eu olhava, né, às vezes até a roupa não combinava comigo, às vezes até o perfume não combinava, às vezes até, enfim, não faço mais essas loucuras hoje, diminuir muito esse quesito aí de compra em excesso, e eu tô assim, revendo os meus conceitos, gente, antes eu era muito assim, deslumbrada, tá, eu via, eu queria, hoje em dia eu tô mais tranquila, tenho mais paz e sossego hoje em dia, tá, e eu, por que que eu cheguei a essa conclusão, Suzy? Porque assim, gente, eu sempre gostei muito de bolsas, sapatos, né, eu era do tipo de pessoa que eu entrava numa determinada loja que eu moro, eu só saía com 3, 4 sacolas, né, 3, 4 pares de sapato, não precisava, precisava a Suzy, não, mas eu saía porque aquilo me satisfazia, porque eu não conseguia me decidir entre um ou dois pares, eu queria os quatro, enfim, e não tava legal pra mim, aí eu fui diminuindo, é tanto que eu comprei sapatos que até hoje eu tenho aqui, que é o caso dessa que eu vou mostrar pra vocês, eu só usei, acho que uma foi duas vezes, gente, ó, ela tem o salto todo de fibra, assim, de corda, e essa semana eu fui pegar pra usar a sandália, olha o que que aconteceu, ela venceu, totalmente vencida, ó, os negocinhos caindo, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, manchou meu pé todo, ou seja, vou ter que jogar fora, porque se trocar a sola não vai dar mais certo, enfim, perdi a sandália, e aí é isso que eu quero passar pra vocês, que não vale a pena, né, você ter aquele milhões, trilhões de sapatos, seguindo tendência, seguindo moda, sendo que você não vai dar conta de usar, você não vai conseguir usar, porque você não é uma senta ao pé, você só tem dois pés, eu particularmente penso assim, tá, você não é obrigada a pensar como eu, você investe seu dinheiro no que você quiser, eu não tô aqui ditando regra nem dizendo que você tem que viver assim, mas eu, pra mim, foi libertador e tá mais leve hoje, tô conseguindo ter paz na minha vida. Então, gente, já faz tempo que eu venho aderindo a isso, tá, vocês podem ter notado aí que tem vários lançamentos no mercado aí, mas eu compro só aquilo que eu realmente gosto, eu não imponho isso de comprar perfumes pra fazer resenha no canal, de forma alguma, eu sei que o carro-chefe é perfume, mas eu não faço isso mais, eu só compro aquele perfume que eu gosto, aquele perfume que me passa alguma coisa, que eu não vou me dividar, então, muita gente fala, Suzy, traz perfume tal, traz perfume tal, e eu não faço mais isso, gente, porque não vai me fazer bem, tá, as minhas finanças vão ficar desequilibradas, eu não vou ter sossego, cartão de crédito vai estourar, né, porque a gente sabe que estoura, pra quê? Pra fazer um vídeo? Não, não faço mais isso. A Muriel lançou a coleção todinha, todinha dela, mas da Muriel eu só gostei de dois, que foi o aqua essência floral e o flor de amêndoa, então, por que que eu vou adquirir a coleção todinha dos Muriel só pra vir aqui fazer um vídeo e mostrar que eu comprei, que eu tenho? Não vou fazer isso, gente, a opção que eu passo aqui, que eu aderi, que eu tô fazendo assim, eu compro um, dou a dica pra vocês de que é bom, e aí vocês vão lá e testam pra ver qual que combina com vocês, qual que, né, que passa alguma coisa pra vocês, então eu passo a dica aqui só de uma, já mais eu vou comprar a coleção toda, os Body Splash de Boticário é massa, é show, a coleção Nativa Spa tá aí de Body Splash, todos da linha, mas eu vou comprar a linha toda? Loucura, não faço isso, compro um, dois, três da linha, dou a dica que são massa e vocês vão lá e ver qual que vocês gostam, então é assim que eu procuro trabalhar, é assim que eu tô me sentindo mais leve, essa postura que eu adotei e a minha tá me fazendo bem, como eu disse, é libertador, tá, gente? Então sapato, sandália, bolsas em excesso eu não compro mais, porque não tem condição, eu já não vou usar todos, é besteira isso, não tem mais sentido fazer isso, né? Ó, vou jogar fora a sandália porque não tem mais sentido usar. Outra coisa que eu não compro mais é bijuterias em excesso, principalmente bijuterias que não tem cara de, de uma joia, porque tem bijuterias que tem cara de joias mais arrumadas, né, que acaba se passando por uma joia arrumada. Então essas bijuterias da loja de 10 reais, de 5 reais, de 1,99, eu não compro mais, até porque você vê lá na loja lindas, todas douradas, com aquela cor linda, quando você chega em casa que usa, elas mudam de cor e aí você tem que jogar fora, então pra mim isso é dinheiro jogado fora, eu não invisto mais em bijuterias mais baratas, eu não vou comprar joias que eu não sou rica, eu não tenho condições, mas eu invisto naquelas assim mais arrumadinhas com preço maior, né, mais que eu sei que é uma coisa que vai durar e que vai ficar aqui comigo por mais tempo, do que aquelas baratinhas que você compra milhares e acaba que não dando certo e você tendo que jogar fora, né, ou desfazendo, dando pra outras pessoas, então eu não quero mais esse excesso na minha vida, chega. Outra coisa também que eu não compro mais, gente, são potes de hidratantes, máscara de hidratação de cabelo, xampus quando você não adora em excesso, não. Eu tenho um ou dois xampus no meu banheiro, fico intercalando, porque eu gosto desse lance de intercalar, né, e máscara de cabelo também, tinha duas que estavam no finalzinho, que é da Revlon e uma de coco, que a minha mãe me deu, então tá no finalzinho, tem, acho que dá uma colher pra fazer hidratação no cabelo, eu percebi que elas estavam no final, apareceu um momento legal de entrar no site da Época Cosmética e adquirir duas da Lola, né, que foi hidratação e nutrição. Então eu peguei porque tava no preço bom, porque tava na promoção, e pra mim tava satisfatório aquele momento comprar, né, adquirir duas, ou seja, porque a do meu banheiro já tava no finalzinho, então eu comprei duas pra dar um diversificado, e assim sucessivamente, e assim vai ser na minha vida. Eu não quero mais aquele turbilhão de máscara de cabelo no meu banheiro, só pra olhar, abrir o armário e dizer, nossa, quanto eu tenho, pra quê, gente? Não rola mais. Aquele monte de shampoo também, que eu não vou dar conta de usar, hoje em dia é um, dois que eu compro e só, né, quando acabar eu vou lá e compro novamente. Outra coisa também é hidratante de pele, esse tamanho aqui, exagero, tudo bem que esse aqui foi baratinho, foi cinco e alguma coisa, nas americanas, esse aqui é o Good Bear, é uma delícia, é docinho, mas eu não compro mais hidratantes em excesso também, até porque eu tenho bastante aqui, eu não tenho necessidade. É aquele lance de você olhar e se perguntar, eu, eu preciso? Não, duas costas e vou embora, sinto o cheiro lá, gostei muito, se eu puder adquirir do pequenininho, de 50ml, 100ml e sim, agora esses negócios grandão assim, que vai durar anos, e a gente sabe que a validade dele é pouca, e que, né, ele tem pouca validade de hidratante, então eu não compro mais hidratante em excesso, vou variando assim, um, dois, três e pronto, e quatro, mas nada muito excessivo, pra abrir o meu armário, aquele monte de hidratante lá, que eu sei que eu não vou usar, não vou dar conta, pra quê? Pra satisfazer só aquele momento ali, não faço mais isso, gente. Admiro quem faça, faça o seu dinheiro que você quiser, agora pra mim, eu não faço mais isso, tá? Hoje eu tô mais racional, no quesito compra, eu tô mais moderada no quesito compra, então eu não faço mais essas loucuras, eu tento de verdade me controlar, tá? Nesse, nesse quesito da perfumaria também, vocês perceberam que tem vários lançamentos aí, mas eu não compro todos, é só o que eu gosto mesmo, então, gente, tô tentando assim, ó, me frear mesmo, e tô conseguindo, graças a Deus, meu cartão de crédito tá em dia, minhas contas tá em dias, o meu sono também tá em dias, se eu tiver que me preocupar, será com outras coisas, não com contas, né? A gente sabe que tem que manter as contas que terá sempre, e eu não vou deixar de comprar, né? A gente tá sempre comprando alguma coisinha, porque nós somos mulheres e precisamos, mas não é exagero, nada é exagero pra satisfazer um momento e depois eu me lascar sem poder dormir, então não vale a pena. São coisas que vencem, são coisas que você tem que desapegar depois, são coisas que não tem sentido mais, né? Melhor guardar o dinheiro, deixar lá paradinho, porque você nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe a necessidade que você vai ter, seja na saúde, ou você queira fazer uma viagem, enfim, eu acho muito mais viável buscar conhecimento com dinheiro em outras áreas aí, do que só ficar estocando produto, 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 isso é loucura, gente, é besteira, então não compro mais hidratantes em excesso, tá? Outra coisa que eu não compro mais em excesso é no quesito maquiagem, gente, já fui a louca dos batons líquido mate, já fui o ponto de entrar no site da... da T-Blogs e comprar 8, 10 batons, esmalte, tudo que é maquiagem, esse quesito aí, tudo que envolve a isso, eu não compro mais, nem batons, nem paletas de maquiagem, nem esmaltes, nada em excesso, lançou uma coleção da Risqué, eu tinha que comprar todos da coleção, porque eu era assim, fissurado, hoje em dia não, eu compro aquele que eu mais acho bonito na minha unha, aquele que combina com o meu estilo, e é esse que eu vou ter comigo, um ou dois, assim, no máximo, então não emprego meu dinheiro, mais tanto em maquiagem, porque também vence, depois você acaba adquirindo uma paleta, que só, se você for olhar, só tem uma ou duas coisas diferenciadas, as demais são todas parecidas com as que você já tem, então paletas de maquiagem eu parei, tá, antes eu comprava pela embalagem, porque achava bonita, investia, porque eu via uma cor só, e aquela cor me chamava atenção, e eu queria, mas tudo engano, porque era tudo parecido com as que eu já tinha, então hoje eu estou usando as que eu tenho, são poucas aqui na minha gaveta de maquiagem, eu vou me virando com o que eu tenho, gente, só tenho um rosto só, só tenho dez, dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos no pé, né, e às vezes você compra um esmalte, compra vários esmaltes, ele acaba vencendo, você nem dá conta de usar, então parei com esse consumo excessivo, essa coisa desenfreada, de estar ali buscando, e buscando, e buscando, só para fazer vídeo, ou então só para mostrar que tem, não, não faço mais isso, eu só compro aquilo de necessidade mesmo, vou me virando com o que eu tenho, uso minha criatividade, vou me virando, e acaba que está dando certo comigo, assim, dessa maneira, tá, então batons líquido mate, parei, porque eu tenho muitos aqui, vou usar os que eu tenho, se amanhã ou depois houver necessidade de adquirir algum, ou diferente, ou outra cor, tudo bem, né, entrei aqui na loja, tinha toda a coleção da Bruna, cavar os novos, fiquei tentada, fiquei, mas olhei para eles, peguei na mão, experimentei, né, passei no pulso aqui, e vi que são todos parecidos com os que eu já tenho, então tem necessidade de comprar, não, dei minhas costas e fui embora, e é assim que eu estou mais leve, mais tranquila, tá, então batons líquido mate, parei, mas eu estou me vestindo mais em gloss, né, e usando os que eu tenho realmente, paletas eu também parei, estou usando as que eu tenho aqui, esmaltes, eu tinha um monte, numa caixinha cheia, ontem minha mãe veio aqui, desapeguei de vários, tem até novos que eu não usava, dei para minha mãe, então se eu vou comprar aquilo que eu realmente for buscar para mim, aquela cor que realmente chamar a minha atenção, é assim que eu vou levar daqui por diante na minha vida, tá gente, não vou adquirir coisas em excesso, não vou adquirir nada em excesso assim, para satisfazer, como eu disse, aquele momento ali, preenchendo o vazio, quem sabe que não funciona, muitas vezes, na maioria das vezes, esse vazio está dentro de você aí, e você tem que aprender a lidar com isso, e trabalhar com ele, não botando ali, né, apostando em produtos, gastando o que você às vezes nem pode, estourando o cartão de crédito para mostrar, para satisfazer aquele ego ali, daquela hora ali, daquele momento ali, mas quem sabe que não vai funcionar, então hoje em dia, nada mais em excesso na minha vida, compro só o que realmente eu preciso, se eu for numa loja e gostar de uma blusinha, não pego duas, três cores, né, porque eu gostei daquele modelo, não vou pegar só aquela que eu quero, tudo bem que isso não vai me, né, de vez em quando, eu dou umas escapadelas, assim, faço umas loucuras, mas assim, bem contida, bem racional mesmo, racionalizando mesmo, porque eu, gente, eu quero deitar e dormir, então tem vários outros itens, não só esses que eu citei aqui, mas tem vários outros, porque eu não faço mais essas loucuras, essas besteiras, né, não faço mais, gente, não faço mais, tá, tudo é fase na vida da pessoa, e graças a Deus, eu passei dessa fase, hoje eu estou mais equilibrada, buscando equilíbrio como mulher, como pessoa, buscando me encontrar a mim, e é uma coisa que está me fazendo bem, foi libertador, e eu estou mais leve hoje em dia, graças a Deus, a minha mente deu uma mudada, sim, por isso que eu disse no outro vídeo, que eu me sinto melhor hoje, do que com 18 anos, 20 anos, que eu era doida, comprava tudo, queria tudo, trabalhava em função de comprar roupa de marca, muitos perfumes, muitas maquiagens, besteira, tudo passa, graças a Deus eu passei dessa fase, então é isso, tá, foi um assunto que eu quis abordar um pouquinho com vocês aqui, né, eu gosto muito de abordar sobre isso aí, não sou mais aquela compulsiva, aquela agonia, né, por adquirir, essa compulsão, eu estou tirando da minha vida, Deus quiser, vai sair, né, então é isso minha gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, ó, se gostou deixa teu like aí, te inscreve, a gente volta a se ver nos próximos vídeos, se assim o bom Deus permitir, beijo, beijo no coração, fiquem com Deus.